E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo direto ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou testar alguns microfones no Saramonic Smart Mixer. O áudio que você ouviu até agora é do meu aparelho LG G7. Agora, começando o teste, eu vou conectar o Saramonic Smart Mixer. Coloquei aqui meus fones de ouvido, porque você consegue ouvir em tempo real o áudio que está sendo captado. E o primeiro teste que eu vou fazer é com o microfone dinâmico da Behringer, modelo XM8500. O Smart Mixer vai permitir que você conecte microfones com o tipo de conexão XLR para você gravar no seu celular. Então, esse é o teste do microfone Behringer XM8500, teste, 1, 2, 3, som, teste. O áudio que você está ouvindo agora é o áudio desse microfone de lapela aqui da Rode. Diferente do microfone dinâmico, que estava conectado no Smart Mixer através de um cabo XLR Mini XLR, esse microfone de lapela está conectado diretamente na conexão P2 do Smart Mixer. E por último, esse áudio que você está ouvindo agora é o áudio dos próprios microfones que vem com o Saramonic Smart Mixer. Os dois estão virados para mim, na minha direção, mas essa é uma ótima opção para quem, por exemplo, quer gravar um vlog ou uma entrevista. Com os dois microfones virados para mim, teste, 1, 2, 3, som, teste. Agora virando um deles para frente, teste, 1, 2, 3, som, teste. Então é isso, vídeo rápido testando alguns microfones aqui no Saramonic Smart Mixer, que eu fiquei devendo lá no review e vocês me pediram bastante lá nos comentários, então está aqui o vídeo. Se você quiser saber mais informações do Saramonic Smart Mixer, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, contida favorita, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço e até o próximo vídeo. O áudio que você ouviu até agora é o áudio... O áudio que você ouviu até agora é do meu aparelho. O áudio que você ouviu... O áudio que você ouviu até agora é o áudio que você ouviu até agora é do meu aparelho. Obrigado.